VÍDEO NOVO GALERA Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Flora, mais galera E olha para fazer um vídeo muito legal para a Flora Seis E hoje galera, eu estou aqui no canal Mudo Pix, aceita Pix E eu estou aqui com a minha mamãe que está gravando Com o meu irmão que está do lado Aparece aqui no vídeo Não E aí gente, estamos andando no mundo Pix Que? Aceita Pix De novo cara Desculpa com isso Aceita Pix Estamos aqui gente, aqui do lado de fora do mundo Pix Aceita Pix Mudo Pix Mudo Pix E eu estou de... PIXA! 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 Eu estou de Marvel, que a Marvel é da Disney no mundo Pix Então, a gente vai entrar ali e a gente começa a gravar ali Flo Como é ali naquela parte de dentro para a galera Então... Bora lá então, bora, bora A pessoa está toda feliz gente Aí ó, para mim... Que? Lógico Aí mãe, para mim não tem comparação Raquel Música GARELA Aqui tem a área de recação que não é agora o meu selfie Então, bora ver... Gente, como é que você acha que foi melhor? Pra mim, tem uma coisa que não tem como... Não temos como discordar Dos desenhos da Pixar É muito melhor Eu sei que tem Frozen Tá, tá bom, Bernardo Olha aqui, ó Vamos ali tirar as fotos Vamos naquelas malas Olha, gente, vamos Vamos nas malas, a gente vai botar as fotos aí pra vocês, hein? Galera, hoje eu tirei muitas fotos aqui nesse lugar É muito legal Agora vamos lá, lojinha Vamos na lojinha conhecer, vamos? Sim, vamos Deixa eu logo avisar aqui Alegria É, tá bem alegre Mas a gente vai entrar nessa lojinha aqui Que eu tenho certeza Que só tem coisa cara Então não me peça nada Aham, sim Então, gente Aqui tem vários copos de personagens Várias blusas Olha Caneco Ó Tudo pra gente gastar dinheiro aqui dentro Isso aqui lembra que a gente perde dinheiro pra caramba fazendo isso não ganhando nada É verdade Mentira Nossa, hein Olha o peixinho, Flor Olha o Nemo e a Dolly Muito legal Ah, tudo que ela gosta, né? Kit pintura Vem adesivo, vem assim Engraçado, gente, que eu não tô vendo preço em nada, tá? Nada tá com preço Ah, só as blusas, ó Só o que eu achei 60 reais a blusa Uma garrafa de água Vê, achou uma coisa aqui super importante Esse aqui é aquele vilão lá que eu esqueci o nome Aí eu não sei o que é aquilo Tem preço mesmo? Pra eu mostrar pro pessoal? Não mostro Tem aqui, ó 20 reais Dá pra jogar duas vezes? Não é térmica, tá, gente? Tá bom Ela gosta de tudo com relação a estojo Estojo, pintura Tudo encanta ela Olha esse kitzinho, gente Da família toda Olha esse aqui Temos preço? Não Não temos preço Olha o que ela achou aqui Outro kit pintura Desenho, sei lá Ah, umas almofadas Vocês querem almofadas? Tem que prometer dormir sozinhas Hoje já era Sim? Se eu te der essa almofada? Quatro Não, mas quero não Quer mais não? Não Eu quero Acho que nem eu iria dar, B Olha isso aqui 90 reais um almofado Essa aqui deve ser marcada ainda Deixa eu ver, tem preço? Deve ser aqui, ó Não, já arrancaram o preço Olha que pequenininha, gente Essa bolinha Cadê a flor? Nossa, mas é baratinho Nossa, verdade, flor Baratinho Olha isso, veio Legal que eu não te vejo aqui Pra brincar Uhul Então, bora, gente Que eu vou entrar no Manaus Bora conhecer lá dentro, flor Bora Então, bora Que já chegou Nossa vez Já chegou Nossa hora E não É pra cá A gente entrou numa sala aqui, gente Primeiro E mandaram a gente sentar Olha Estamos escuro Todo mundo sentado Vamos passar um vídeo pra gente ver De um minuto Preste atenção Ali é outra sala Ali é outra sala Ali é outra sala Ali é outra sala ali Alguns momentos depois Estamos na sala dos Altas Aventuras Olha isso Bem-vinda Aqui tem um livro que eu não sei Eu não lembro desse livro Bom, a gente já terminou aqui, né, flor A salinha do... O filme é esse, né? É Up Altas Aventuras Up Altas Aventuras É uma sala A gente tirou uma foto ali, né, velho Eu acho que a próxima vai ser da flor Tu acha que a próxima vai ser da flor? E você, flor? Qual o próximo? Eu acho que vai ser a flor, gente Então vamos lá ver Vamos lá Vamos A gente juro que a gente não viu É porque tava azul, sabe? Eu vi Ah, mas tá tudo azul aqui Essa luz é azul Vamos ver Não, ela é Frozen Não? Ah, monstros S.A., gente Ai, aqui é muito frio Nossa, gente Olha que legal As portas Surreal, né? Como é que eles botaram a foto aqui? Caraca, vocês estão azul Eu tô azul? Aham É o negócio do grito Mentira Vai, Flor Qual o outro filme que tu acha que é agora? Qual o próximo filme? Qual o próximo filme, Flor? Eu acho que é a... Dois mil anos depois Ai, vai, vê Qual o próximo filme? Vê Nemo Nemo Eita Acho que acabou aí, hein? Ah, você já tinha visto Não 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 Essa é clara Olha, a gente tá numa casa gigante Gente, a gente tá no quarto do Woody Do Woody? Do Woody? Não A gente tá no quarto do Andy A gente tá no quarto do Andy, gente É tudo grande Olha só que maneiro Nós somos os bonecos Ah, agora eu entendi Olha essa porta Cara, que legal Muito legal Muito legal Perdi as crianças Gente, olha essa cama Olha, gente Que legal, cara Eu tô me sentindo boneco Olha essa cama, gente A flor Vai bonequinha Vai bonequinha Sobe aí Agora repara naquela porta Eu já filmei aquela porta Gigante Ah, os bonequinhos Eu pedi pra flor sentar ali Pra tirar uma foto Tá escrito ali Não Não Subir Mesma coisa Surpreendeu aqui, né, B? Vamos lá na outra O que vocês acham que é o outro? O Nemo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, é o Buzz Ué, esse é o Buzz? É o filme É o outro É o filme Gente, olha E aqui é sem graça É o filme dele Você tomou a minha alegria Essas coisas Eu acho que é a alegria Ah, você acha que agora é a alegria? Eu acho que é a alegria É a mesma É a mesma Aqui é sem graça Só tinha o Buzz Ah, você viu, Maria? Você viu? Viu sim, Maria Eu vi Ela nem viu, né? Ela não Ah, outro filme, gente Que eu não vi Ah, eu sou ótima Eu não vi filme nenhum Ai, vamos, olha Obrigada Estamos no tal da alegria Que a flor falou Obrigada Fica mais juntinho Olha, gente Ô, Flor 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 Você viu esse filme? Eu não vi não, vê Eu acho que não pode mexer nessas bolas Ah, eu acho que eu comecei a ver E não gostei Lembrei Acabamos de sair agora Terminamos aqui agora a sala Divertidamente, né, Flor? Qual é o próximo? A água e o fogo Elementos Elementos? Tá, vai lá Vai Ah, eu adoro Ratatou Olha, gente Os três primeiros foram mais legais Olha, gente Ratatou A gente tá dentro da cozinha Vê Não sente Cheiro de comida Sente Será? Não sente Não sente É O cheiro bom Aqui tem um cheiro bom, né, Bê? É, é cheiro de comida Eu tô com fome Será que? Tô cagado de fome Será que é coisa não nessa cabeça ou faz parte mesmo? Gente, olha Olha o ratinho ali dentro Legal Muito legal Olha lá, gente É uma cozinha, tá? E o ratinho tá ali dentro, olha Ah, isso aí é aquele negócio da cabeça dele? Será? É, é um negócio tanto assim Ah, é Fica lá dentro, lembra? Não lembro Muito legal Isso aqui é muito legal Quem quiser eu super recomendo É aqui no Barra Shopping Caraca, é muito legal O mundo fica com seu nome Aqui no Barra Shopping É muito legal Muito legal Muito legal Percebe-se que alguém Tançou Alguém Alguém Ai, também cansei Tançou, né, Flor? Gente, nós estamos aqui na sala do filme Carros Olha isso Até o céu, cara Mas essa sala é muito top Olha a fila disso E aí eles vão ficar aqui sentadinhos Enquanto eu tô na fila Fica aí, não precisa andar, não Eu vou andando na fila Ok, gente Esse carro é o carro, né, gente Preciso tirar uma foto ali Pelo amor de Deus Até eu quero tirar Achei bonito, viu? Tá lindo A gente tá filmando agora, gente Eu tô com 4% É a última sala? Ai, graças a Deus Que eu tô com 4% de bateria Taca Gente, ela tá nadando Olha que maneiro Gente, estamos na sala do Nemo Eita Olha isso Muito maravilhoso, gente Vai, Dolly Vai, Dolly Vai, Dolly E... Beijo, beijo, beijo Fui! Quer Dear My Channel? Deixa o look Fui!